Nós estamos aqui, tão sedentos de ti Vem ó Deus, vem ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder Teu poder Nós estamos aqui, tão sedentos de ti Vem ó Deus, vem ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder Teu poder Então vem me incendiar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Nós estamos aqui, tão sedentos de ti Vem ó Deus, vem ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Tua glória contemplar Teu teremos glória Teu damos glória Teu é o poder Para sempre, amém Te damos honra Te damos glória Te damos glória Para sempre, amém Te damos honra, Te damos glória Teu é o poder, pra sempre amei Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar Obrigada por assistir o vídeo Obrigada por assistir o vídeo Eu me arrependi, por isso estou aqui Para falar desse amor Que me aceitou, do jeito que eu sou Tudo em mim se transformou E a minha família salmou Enfim, me alegrou Eu me consagro pro meu Senhor Pai de amor Eu sou feliz com Jesus Dependendo do Seu amor Não há Deus Como Deus Eu canto para o Seu vovô Como eu sofri Até compreender Até compreender A sua morte na cruz Como eu chorei Mas agora eu sei Mas agora eu sei É grande o amor De Jesus Quero em meus dias Mas aqui louvar Ser fiel E quando Ele então me chamar Eu vou pro céu Sou feliz Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus Dependendo do Seu amor Não há Deus Como Deus Como Deus Na meu Deus Querendo do Seu amor Não há Eu consigo Como eu tocar Oarno Então A palavra de Deus diz Como a corça suspira pelas correntes das águas Assim a minha alma suspira por Ti, ó Deus Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo Quando viverei, quando me verei perante a Sua face As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite Enquanto as pessoas que estão ao meu redor me perguntam onde é que está o Seu Deus Mas eu me lembro dessas coisas De quando eu saía Em processão à casa do meu Deus, multidão em festa E eu pergunto a mim mesmo Por que você está abatindo a minha alma E por que você se perturba dentro de mim Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei A Ele, meu auxílio e Deus meu Esta canção nos fala sobre isso Desse momento de crise que todo cristão vive Essa guerra entre a alma e o espírito A sede e a fome pela presença de Deus E ao mesmo tempo esse desespero de alma pedindo ao Senhor por socorro Mas hoje nós queremos dizer pra você Que o segredo está No espera Em Deus Pois eu ainda o louvarei A Ele, meu auxílio e Deus meu Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só A Ele, meu auxílio e Deus meu Te ama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Porque da minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Faz meu coração ouvir Tua voz Eu sei que mesmo sem entender Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então esconda no teu coração Me amar é a Ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir da Tua vontade Pra mim Eu sei que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo Você estará sempre comigo Eu vou, Senhor Eu vou, Senhor O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se conver O tempo não pode apagar O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se conver O tempo não pode apagar O tempo não pode apagar Estar ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar Em meu destino Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ser difícil, eu sei Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar Em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você me segurando E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você me segurando Então vem Então vem E aqueda a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz E se eu cair Meu pé é frio Só assim eu não me sinto E se eu cair E se eu cair Só assim eu não me sinto Só assim eu não me sinto Porque na verdade Eu descobri Que tudo que eu preciso Está em ti Mas meu coração é teimoso É teimoso demais Para admitir Sei que depender É como viver Perigosamente Mas eu preciso Acreditar e confiar No que você me diz Por que está batida Oh minha alma Porque te perturbas Dentro de mim Espere em Deus Se ele não se esqueceu De ti Não Ele nunca desistiu De ti Espere em Deus Espere em Deus Confia nele Espere em Deus Por que está batida Oh minha alma Porque te perturbas Dentro de mim Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida Oh minha alma Por que está batida Porque te perturbas Dentro de mim Espere em Deus 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 Porque na verdade Eu descobri Que tudo que eu preciso Está em ti Mas meu coração É teimoso demais Pra admitir Sei que depender É como viver Perigosamente Mas Eu preciso acreditar E confiar No que você Me diz Que tudo que eu preciso É teimoso demais Você foi chamado, é um escolhido Você vai ser vaso, usado por Deus Já começa a prova, Deus tá trabalhando Os teus olhos choram, Deus tá te maldando Deus não dá a prova, que tu não suporta Pois toda vitória tem que ter um preço Deus agita o mar, remove montanhas Deus faz mais que isso, para te ajudar Às vezes o bar é muito amassado Para fazer um vaso, como ele quer Passa tudo isso, chega às boas novas Quem te viu não vá e vai se admirar Esse é o nosso Deus, rei do universo Nada é impossível para o nosso Deus Tudo ele faz Tudo ele faz Deus não dá a prova, que tu não suporta Pois toda vitória tem que ter um preço Deus agita o mar, remove montanhas Deus faz mais que isso, para te ajudar As vezes o bar é muito amassado Para fazer um vaso, como ele quer Passa tudo isso, chega às boas novas Quem te viu não vá e vai se admirar Esse é o nosso Deus, rei do universo Nada é impossível para o nosso Deus Tudo ele faz Tudo ele faz Tudo ele faz Tudo ele faz O que é muito amassado O que é muito amassado Eu sei, é bem assim, o medo chega e a aflição destrói as vases que sustentam o coração. Eu sei, é bem assim, é tão difícil suportar o medo, a dor e essa lágrima no olhar. Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir, a única certeza é que chegou ao fim. Mas se Deus voltou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único fio pra morrer por nós, em vão ou glória. Ele derramou seu sangue e a perdem, o doce e também morri. Você não nasceu para sofrer, o chão meu Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te reerguer, te fazer um braço novo. Vai mostrar pra todos seus inimigos, que ele sempre é sempre contigo. E todos irão te olhar e vão dizer, como é que isso pode acontecer. Ele estava caído, derrotado, hoje está de pé fortificado. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado. O hino da vitória, só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor, que feliz e progredeu. Se considere muito mais que meu Senhor. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor, que feliz e progredeu. Se considere muito mais que meu Senhor. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Não Deus, não Deus, não Deus, seu único filho pra morrer por nós. Em Moutora, ele derramou o seu sangue pra me vir. Por você e também por mim. Você não, não nasceu para sofrer. O chão meu Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te reerguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar pra todos seus inimigos, que ele sempre esteve contigo. E todos irão te olhar e vão dizer, como é que isso pode acontecer. Ele estava caindo, derrotado, hoje está de pé fortificado. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado. O hino da vitória, só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor, que feliz e progredeu. Se considere muito mais que vencer, só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor, que feliz e progredeu. Se considere muito mais que vencer, só o Senhor é Deus. Deus é o Senhor. Você é o Senhor, que feliz e progrede, só o Senhor é Deus. Deus me chamou para ganhar as almas para o Seu reino. Eu tenho ouvido o Senhor, que feliz e progrede, só o Senhor é Deus. Eu faço tudo pela fé. E é dele todo o meu querer. E é dele todo o meu querer. Deus é... Deus é meu amado. Deus éический, Deus é o Senhor. Deus é tremendo para fazer. Um grande milagre acontecer A sua destra comigo está Não vou temer Deus vai me ajudar Quem sabe Deus já te chamou E você nunca atendeu Tem muitas vidas pra ganhar Por isso ele manda eu Um bom talento teu a mim E eu vou fazer multiplicar Preciso viver sempre assim Pra muitas vidas transformar Quem poderá me impedir Se Deus garante que eu vou Continuar no caminho de luz Quem me chamou Foi meu Jesus Deus é tremendo pra fazer Grande milagre acontecer A sua destra comigo está Não vou temer Deus vai me ajudar A sua destra comigo está Não vou temer Deus vai me ajudar Não vou temer Não vou temer Sou um vaso Sou de barro E o oleiro Me fez assim Sou de barro Não de ouro Mas tem um tesouro Dentro de mim Os momentos De angústia De angústia Ou no fogo Da provação Mas tem um tesouro Mas o vaso Mas o vaso Não reclama E o oleiro O toma nas mãos Eu sou o vaso Nas mãos do oleiro Minha vida por inteiro Está nas mãos Está nas mãos de Jesus Eu sou o vaso Nas mãos do oleiro Minha vida por inteiro Está nas mãos de Jesus Ouça-me 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 Quando saio Da fornalha Pelo oleiro Sou aprovado Pois passando Pelo fogo Estou pronto Pra ser usado Estou quase Desistindo Me sentindo Um vaso Quebrado Volto a casa Do oleiro Então saio De lá Renovado Eu sou o vaso Nas mãos do oleiro Minha vida por inteiro Está nas mãos de Jesus Eu sou o vaso Eu sou o vaso Nas mãos do oleiro Minha vida por inteiro Está nas mãos de Jesus Ouça-me 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 Eu sou o vaso Eu sou o vaso Nas mãos do oleiro Minha vida por inteiro Está nas mãos de Jesus Eu sou o vaso Nas mãos do oleiro Minha vida por inteiro Minha vida por inteiro Está nas mãos de Jesus Ouça-me 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 Não vou me importar com amanhã Nem pensar no futuro eu vou Só quero viver o presente E andar com Jesus Meu Salvador Ser guiado pelo Espírito Santo E sonhar as vontades de Deus Ser agradável aos olhos do Pai Ele é o caminho que nos traz a paz Se Ele prometeu Ele cumprirá Descansa no Senhor Tudo Ele fará Nunca vi um justo mendigar o pão Pois somos herdeiros descendentes de Abraão Se permanecemos na presença do Senhor O céu é o limite Deus te faz um vencedor A glória vai descer O vaso vai encher Tem crente sendo revestido Pela graça do Senhor Comece a louvar Deus vai te batizar O Espírito Santo Já está neste lugar A glória vai descer O vaso vai encher Tem crente sendo revestido Pela graça do Senhor Comece a louvar Deus vai te batizar O Espírito Santo Já está neste lugar Para te ouvir Para te abraçar Chuvas de bênçãos Para o teu lar Para te ouvir Para te abraçar O Espírito Santo Já está neste lugar Para te ouvir Para te ouvir Para te ouvir Para te ouvir Se Ele prometeu Ele cumprirá Descansa no Senhor Tudo Ele fará Nunca viu um justo mendigar o pão Pois somos herdeiros descendentes de Abraão Se permanecermos na presença do Senhor O céu é o limite Deus te faz Deus te faz um vencedor A glória vai descer O vaso vai encher Tem crente sendo revestido Pela graça do Senhor Comece a louvar Deus vai te batizar O Espírito Santo Já está neste lugar A glória vai descer O vaso vai encher Tem crente sendo revestido Pela graça do Senhor Comece a louvar Deus vai te batizar O Espírito Santo Já está neste lugar Para te ouvir Para te abraçar Chuvas e bênçãos Para o teu lar Para te ouvir Para te abraçar O Espírito Santo Aqui está A glória vai descer O vaso vai encher Tem crente sendo revestido Pela graça do Senhor Comece a louvar Deus vai te batizar O Espírito Santo Já está neste lugar A glória vai descer O vaso vai encher Tem crente sendo revestido Pela graça do Senhor Comece a louvar Deus vai te batizar O Espírito Santo Já está neste lugar Estar neste lugar Estar neste lugar Estar neste lugar Quantas vezes a alma grita e chora por socorro Coração despedaçado de desgosto A solidão consumindo a alegria A esperança desfalecendo a cada dia Os sonhos tão ideais, então pensa sem parar Desistir de sonhar, a cruz tão pesada Pra carregar Mas quando menos se espera, uma porta se abre O louvor aparece, uma luz a brilhar Dizendo que ainda não é o fim Tu não podes aceitar Ainda há uma esperança Podes recomeçar Pois quando pensa que estás fraco é que estás forte Pois contigo está aquele que venceu a morte Quando pensas que acabou, ele diz é o começo Filho não tem, mas eu te conheço Sei das duras provas que estás passando Na escuridão da noite a ar solar Dessa forte tempestade que quer te afogar Mas somente confia Eu sou o grande Jeová 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 Eu sou o grande Jeová Pode me chamar Eu sou o grande Jeová Pois quando pensa que estás fraco é que estás forte Pois contigo está aquele que venceu a morte Quando pensas que acabou, ele diz é o começo Filho, não tem, mas eu te conheço Sei das puras provas que estás passando Na escuridão da noite a assolar Dessa forte tempestade que quer te afogar Mas somente confiar Eu sou o grande Jeová Jeová direito, sou Deus de provisão Jeová chamão, sou paz no coração Jeová rabá, tenho aquela cura que você pediu E hoje vou te dar É Jeová e sim Pode levantar, sou sua bandeira de vitória Pode me chamar Eu sou o grande Jeová Pode me chamar Eu sou o grande Jeová Eu sou o grande Jeová Deus tem sonhos pra você Sonhos tão reais Sonho Sonho Um reino pra Davi Camponês Ele não foi mais É que o pastor de ovelhas Também sonhava Os sonhos Que Deus lhe desejava Foi assim como José No fundo do poço Ele saiu Um moço simples Que com coragem sonhou Em ser governador Mas o sonho Mas o sonho não pode acabar Esse sonho Deus te fez sonhar Se vier temporal contra ti Tenha fé Tenha fé Você vai resistir Pode o vento mais forte soprar E a chuva impetuosa Também pode cair Sua casa não vai desabar E as promessas de Deus Pra você vão cumprir Foi assim como José No fundo do poço Ele saiu Um moço simples Um moço simples Que com coragem sonhou Em ser governador Mas o sonho não pode acabar Esse sonho Deus te fez sonhar Se vier temporal contra ti Se vier temporal contra ti Tenha fé Você vai resistir Pode o vento mais forte soprar E a chuva impetuosa Também pode cair Sua casa não vai desabar E as promessas de Deus Pra você vão cumprir Mas o sonho não pode acabar Esse sonho Deus te fez sonhar Se vier temporal contra ti Se vier temporal contra ti Tenha fé Você vai resistir Pode o vento mais forte soprar E a chuva impetuosa Também pode cair Sua casa não vai desabar Sua casa não vai desabar E as promessas de Deus Pra você vão cumprir Pra você vão cumprir Pra você vão cumprir Pra você vão cumprir Tchau Tchau